Aqui na LNF TV, vamos aos iniciais do treinador Bruno Silva, o Brunão, 22 Tiago, 14 Luan, 13 Mateus, 10 Nino, 7 Leandrinho. Esse, os iniciais da equipe do Brasília, na tela pra você. Vamos pro outro lado agora, equipe do Tubarão, do Hugo Veloso, 20 Marcinho, 7 Julho, 13 Pichote, 10 Jabá, 99 Jean Gaúcho. O treinador é o Hugo Veloso, tá aí escaladíssimo na tela. Tenta trabalhar essa bola um pouco mais curta, agora sim, joga rápido com o Nino, pra lá, pra cá, fez a finta, escapou no corredor, passe no fundo, quadro, toque pro meio, rápido Marcinho. O passe de primeira foi bem executado pelo João Pedro, a devolução pra ele. João Pedro de primeira de novo, Gedi, faz o ameaço, traz pra esquerda e bate, ela vai pra fora. Guimarques, já domina, ultrapassa a linha que divide a quadra, acha o passe no corredor, no fundo, Leandro, rola pra trás essa bola, deu um passe ali na ala direita, o chute do Thomas Kille e do gol. Gol do Brasília! Que lindo balanço do Thomas, olha a canhota como funciona, rápida e ligeira, ela vai no fundo da rede. Que gol maravilhoso! Aí agora a equipe do Tubarão tenta a saída, bola na frente, esticada, Lucas Rosens, que sai do gol, Thiago! Devolve com o Pichote, entrou pisando nela, acelerou a jogada, que giro, olha o chute! No segundo poste o Jabá chega, a via, ela sai! Jabá de primeira, Pichote, de novo a bola rolada, olha a chance do empate! Gol de Michael! É do Tubarão! De novo, enfatizamos a construção, e agora se ele deu o passe na jogada anterior, era ele que tava lá pra fechar. Um golaço, né, coletivo da equipe do Tubarão, desde lá do Marcinho, né, passando pelo Pichote, mais uma vez o Pichote acelera na ala. Aí a bola tocada no meio, olha a tentativa da equipe do Tubarão, a devolução, olha o escola, uma cavada, sobra dentro da área, finalização pra fora! Recuperação do Springer, tá de frente, pode até bater, prefere o passe! Bola que entra na direita, bola tocada pra trás de novo, Springer, bate pro gol, ela sai! Vem com ela o Matheus, pisou, já fica no centro-quadra, toca de novo, olha a bola nele aí! Guimarques tocou linda a bola, a finalização e a defesa bem demais do Marcinho! Agora achou um lindo passe o Guimarques! Exatamente, ó, em vez de ele ir pra cima, ó, achou o passe no meio das pernas ali do Jabá. Ela chega agora com o Matheus, sai tocando pelo meio com o Leandrinho, perdeu! Olha a chance do segundo, a defesa do Thiago! Já dominou e avança, tem um espaço o Marcinho, ó, é uma boa opção na quadra ofensiva, tenta o passe com o Pichote, o toque no segundo, o posse era com o Júlio! Júlio acha o passe no corredor, Maico fez a base ali, a proteção ficou com ela, já tocou com o Jabá, trouxe pra esquerda, tem espaço pra finalização a defesa, Maico briga pela bola, a bola sai! É a chance que o Tubarão constrói nessa pancadaça do Jabá, a defesa do Thiago e o rebote! Vem com ela agora o Guimarques, já domina pelo lado esquerdo! Fez a passada pra Canhota, um chute perigosíssimo! Vem o Guimarques, drible curto, ó, dribinho curto e pumba de esquerda, a bola passou ali bem perto do ângulo esquerdo do Marcinho! Guimarques, Springer fica com a sobra, cai, pede falta, arbitragem não dá! Olha aí a chance agora do Escola! Gol! Do Tubarão! Depois do roubo de bola, o Lucas Rosens, que só serviu, veja aí, ó! Escola tava lá, ele domina, demorou um pouquinho pra dar aquela dramaticidade! Mas aí a bola foi pro fundo da rede! É o Tubarão na frente, Brasília 1, Tubarão 2! ...mais em quadra, vai o Jabá! Ameaçou o passe, joga no fundo o quadro, a bola tocada pra trás, Pichote! Entrou batendo ali a pancada e ouviu o desvio! Já toca com o Jabá, devolve com o Pichote! Aposta no passe no corredor, Maico, rolou o giro com o Jabá! De direita, ele bate travado pelo Luan Leite! ...com a gente aqui e tá mesmo! Valeu, Arnaldo! Um abraço pra você, hein! De novo vem o Jabá! Rosens, que tenta o passe, Pichote ajeita pra trás, Jabá fica com ela, Maico, rolou de novo com o Jabá, com o Pichote! Construção perfeita com o Jabá! GOOOOOOOL! Do Tubarão! Aí deram espaço pra esse homem aí, ó! Ele construiu tudo, foi tocando o Pichote e devolveu pra ele o Jabá, chega colocando pro fundo do gol! É seu, Jabá! Tá na rede! 1 para o Brasília, 3 para o Tubarão! Pisa nela, traz pra esquerda, olha o Guimarães que está de frente, preferiu a sequência com o passe, o chute! GOOOOOOOL! Mas a arbitragem tá ali assinalando que não, hein! Tem comemoração de um lado... Na verdade, eu acho que foi gol! Eu também acho! Tanto que aqui o jogador... Olha só, a pancada do Júlio... Opa! Boa, a bola pegou no ferro lá atrás, é! Tanto que os jogadores do Brasília, ninguém reclamou, né? E o gol confirmado! Golaço do Júlio lá de trás, não é fácil pegar esse tipo de bola, né? Apesar que a bola veio rolando na direção dele, mas a bola entrou no ângulo, né? Vem a cobrança, o Marcinho fica com ela! Final de jogo no Ginásio Sesc Ceilândia em Brasília! Vitória da equipe do Tubarão!